Por seguindo, na aula de história de Israel, essa aula nós estamos tratando do cativeiro Babilônia e da reconstrução de Jerusalém, agora vamos para a oitava parte da nossa aula, a reconstrução de Jerusalém. Número 1. A ordem de Ciro para reconstruir Jerusalém. O livro de Esdras declara que Ciro atribui as suas conquistas ao Deus de Israel. Veja, Esdras capítulo 1, versículos 1 a 4. No primeiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra de Yavé, observe que no hebraico está escrito o nome de Deus Yavé. Por quê? As nossas traduções, toda vez que elas encontram o nome de Deus Yavé no original, elas traduzem por Senhor tudo em maiúsculo. Ou seja, então, ele utilizou o nome Yavé, certamente instruído por Daniel, já que nós vemos em outros tópicos que Daniel se tornou o homem de confiança dos medos e dos persas. Então, para que se cumprisse a palavra de Yavé por boca de Jeremias. Olha, ele sabia que Jeremias tinha profetizado. Certamente Daniel instruiu ele. Despertou Yavé o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizendo. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, Yavé, Deus dos céus. Presta atenção nesse título. É um título que Daniel normalmente usa para descrever Deus no seu livro. Porque ele foi trabalhar entre os magos. Os magos, eles consultavam os céus. Era a doutrina da Babilônia. A doutrina da Babilônia dizia que essas estrelas que estão acima de nós são deuses. E que eles determinam o nosso destino. O horóscopo até hoje, ele trabalha com o destino porque isso nasceu na Babilônia. Ok? A igreja católica, que é a religião da Babilônia, está vestida de personagens cristãos, ela utiliza até hoje essa doutrina do destino. Eles chamam de predestinação. E os protestantes seguiram, infelizmente, essa doutrina da predestinação. Então, esse título, Yavé, Deus dos céus, ele aprendeu com Daniel. E diz, me deu todos os reinos da terra. E ele me encarregou de me edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Olha, ele está dizendo que a vitória dele veio de Yavé. Porque Daniel também teria mostrado a profecia de Isaías. Que teria sido escrito bem antes dele nascer, quase 200 anos. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele e suba a Jerusalém, que é em Judá. E edifique a casa de Yavé, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prato e com ouro e com fazenda e com gados, aforas dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Bom, é sabido pela história que ele tratava com respeito todos os deuses, mas é significativo ele dizer que foi o Deus de Israel que lhe deu vitória. E usar o nome próprio de Deus Yavé. Eu comento. O termo Deus dos céus aparece 17 vezes na Bíblia. Dessas, 14 vezes ligado ao livro de Daniel. E aos acontecimentos que se seguem. Daniel começou a utilizá-lo da interpretação da estátua dos sonhos de Nabucodonosor. Você pode ler lá Daniel 2, versículo 18 e versículo 37. com a finalidade de fazer uma comparação entre os astrólogos babilônios que consultavam as estrelas dos céus. Daniel diz que consulta o Deus das estrelas dos céus. Por isso, Deus dos céus. Ou seja, vocês consultam as estrelas? Eu consulto o Deus que criou essas estrelas. Estratégia perfeita, né? Daniel diz que consulta o Deus das estrelas dos céus. Por isso, Deus dos céus. Esdras e Neemias que viveram após Daniel reproduzem essa prática. Vocês podem observar essas referências. Por fim, Ciro usa uma expressão para descrever o Deus que lhe deu vitória sobre os povos e a ordem para reedificar Jerusalém. Juntamente com o termo Deus dos céus, Ciro utiliza o nome de Deus, Yavé, que em nossas traduções aparece escrito todo em maiúsculo, Senhor. Não são todas as traduções que seguem essa prática, ok? Mas é bom que siga essa prática, por quê? A palavra Yavé, ela significa, na verdade, eu sou ou eu serei. Agora, em hebraico tinha o termo Adonai que se traduzia por Senhor. Então, para diferenciar, essa prática é boa na tradução. Bom, coloquei referências aí de crônicas, de esdras, trazendo essa expressão, Yavé, Deus dos céus. O comentário prossegue. O historiador judeu Flávio Joséfo descreve as palavras do imperador Ciro sobre a sua conquista da Babilônia e dos reinos do mundo. Na sua obra História dos Hebreus, ele diz Então, nós vemos pelo testemunho também de Flávio Joséfo. Vamos lembrar que Flávio Joséfo, ele sempre cita documentos do mundo antigo, ok? Cita historiadores para poder dar confiança ao seu trabalho. Ele estava escrevendo para o imperador romano, chamado Vespasiano, e os romanos eram muito criteriosos nesse documento, né? Então, é um documento confiável, apesar de alguns rejeitarem. Os liberais teológicos rejeitam, mas é um documento confiável. Claro, não é confiável como a Bíblia, que é inspirada por Deus. Mas, em termos de história, ele é um documento confiável, sim. E aí eu pergunto, como Ciro chegou à conclusão que o Deus de Israel havia lhe dado a vitória? Joséfo continua. Esse soberano falava assim porque lera nas profecias de Isaías, escrita 210 anos antes que ele tivesse nascido, 210 anos antes que ele tivesse nascido, e 140 anos antes da destruição do templo, que Deus lhe tinha feito saber que constituiria Ciro, rei sobre várias nações, e inspirar Leia a resolução de fazer o povo voltar a Jerusalém para reconstruir o templo. Essa profecia causou-lhe tal admiração que, desejando realizá-la, mandou reunir na Babilônia os principais dos judeus e anunciou que lhes permitiria voltar ao seu país e reconstruir a cidade de Jerusalém e o templo, que eles não deveriam duvidar de que Deus os auxiliaria nesse desígnio e que escreveria aos príncipes e governadores de suas províncias vizinhas da Judéia para que lhes fornecesse o ouro e a prata de que iriam precisar e as vítimas para os sacrifícios. Ou seja, como ele leu? Ele certamente não sabia ler hebraico ou aramaico que os israelitas estariam usando nesse momento. É bem provável que Daniel tenha lido para ele, ou até que Daniel tivesse traduzido o texto no hebraico para a escrita cuneiforme persa, que era a que eles liam nesse período. Lembrando que era uma escrita oriunda lá dos Sumérios. Existem duas traduções que tratam de como Ciro tomou conhecimento da profecia de Isaías. Uma diz que Daniel esteve com Ciro antes desse entrar na Babilônia. E outra diz que um grupo de sábios judeus procurou Ciro assim que ele conquistou a Babilônia. E assim Ciro teria sido informado da profecia e faz citação dela no texto de Estras, capítulo 1, versículo 1 a 4. Esse testemunho de José parece indicar que a segunda tradição é a mais correta. Ciro teve o cuidado de devolver os utensílios sagrados do templo. Então José relata que ele também devolveu os utensílios. Olha, Ciro restituiu nesse mesmo tempo os vasos sagrados tomados do templo no reinado de Nabucodonosor e que haviam sido levados para a Babilônia. Ok? Então foi mais uma atitude importante dele, né? Nós, assim, em nenhum momento ouvimos falar da arca nesse período. A arca desapareceu. E textos apócrifos dizem que Jeremias teria escondido a arca quando Jerusalém estava para ser vencida, né? E o livro de Estras também relata, né? Estes tirou Ciro, o rei da Pérsia, pela mão de Miledate, o tesoureiro, que os deu por conta a Sesbazar, príncipe de Judá. Ok? E vai entregar, então, todas as bacias de ouro. Ok? Trinta taças de ouro e todos os utensílios de ouro e prata. E diz que foram 5.400. Só utensílios de ouro e prata que haviam sido levados do templo de Jerusalém. Ok? Coloca aí também o texto de Estras, capítulo 5, versículo 13 a 17, que ele repete, dizendo, porém, no primeiro ano de Ciro, o rei da Babilônia, o rei Ciro deu ordem para esta casa de Deus se edificassem. Ok? Confirmando o que estava no capítulo 1. O ponto 2 do livro nos diz, a política religiosa persa. Cada cidade dominada por Ciro era ajudada nos seus costumes religiosos. Um cilindro escrito por Ciro trazia a seguinte inscrição. Devolvi a estas cidades sagradas, cujos santuários estão em ruínas há muito tempo, as imagens que viviam neles, e estabeleci para elas santuários permanentes. Reuni também todos os seus habitantes anteriores e lhes devolvi as suas habitações, que todos os deuses que estabeleci nas suas cidades santas peçam diariamente a Bel e a Nebo que eu tenha uma vida longa, que digam o seguinte a Marduk, meu senhor, Ciro, o rei que te adora, e Cambices, filho deste. Bom, a Babilônia, a região que ele vivia, como na Média e na Pérsia, todos eles adoravam a esse deus, que é Baal, né, ou Bel. Ok? Então, aqui também ele faz citação dos deuses, vamos dizer, aqui do povo que ele reina. Ok? Mas a Israel, ele fez esse reconhecimento particular. O comentário prossegue. Os persas sustentaram os cultos aos deuses dos egípcios, mantendo os templos e ajudando as festas dedicadas aos deuses locais. A política persa era tão liberal quanto a questão religiosa que chegava a isentar de tributo os homens ligados ao culto. Isso ocorreu até com os judeus. Está lá em Esdras 7, 24. Todas as nações do mundo de então foram beneficiadas por esta atitude de Ciro, que é o fruto da intervenção de Yavé, como diz, despertou Yavé, o espírito de Ciro. Segundo o historiador grego Heródoto, Ciro morreu em uma campanha para conquistar os Massagetas, que eram tribos nômades ao norte da Pérsia, na região hoje chamada Cazaquistão e Uzubequistão. Vencido, foi decapitado pela rainha Tamires. Tinha rainha lá e mandou decapitar o homem mais poderoso do mundo de então. Eu coloquei um mapa aí do Império Persa, extraída do livro Atras, da Vida Nova, e que mostra a região do Império Persa. E mostra um pouco fora da região dos Persas, o reino dos Massagetas, onde ele morre e não consegue conquistar. Coloquei também um quadro de autoria de Peter Paul Rubens, que viveu de 1577 a 1640, retratando a rainha Tamires recebendo a cabeça de Ciro. O grego Xelofonte afirmou que Ciro morreu em sua capital, Passárgada. Ou seja, eu citei aí para ter as histórias divergentes. E essa, botei aí também uma foto, do túmulo de Ciro, que até hoje é reverenciado, e até alguns exaltam por ter sido um túmulo simples. Assim como aconteceu com Nabucodonosor, que em determinado momento exaltava o Deus de Israel, e em outros adorava a Marduk, a Baal, aconteceu também com Ciro. Apesar de Esdras relatar que ele exaltou o Deus de Israel e atribuiu a ele a sua vitória sobre os reinos do mundo, mas em outros momentos, Ciro atribuiu a Marduk a sua vitória, conforme consta em outros trechos do cilindro de Ciro. O livro também, a Bíblia tinha razão, ele relata, sim, o Iluminador do céu e da terra, com seus sinais favoráveis, entregou em minhas mãos as quatro regiões do mundo, restituiu os deuses aos seus santuários. Então, como eu disse, ele, como o seu povo adorava a Abel, Marduk, ou Baal, que eram nomes da mesma divindade, nos escritos que ele faz para o seu povo, ele atribui os seus deuses, parecido com o que Nabucodonosor fazia. Bom, coloquei aí para vocês também uma cronologia do tempo para nós termos uma visão melhor ainda desses eventos. Olha, cerca de 712, esse é considerado mais ou menos o ano que Isaías escreveu o seu livro. Cerca de 712, Isaías profetiza sobre Ciro. Tá bom? Em 605, teve o início do cativeiro Babilônico, que foi a primeira leva. Em 597, a segunda leva. Em 586, a destruição do templo. E a terceira leva. Ciro, ele nasceu em 590. Em 559, Ciro se torna o rei da Pérsia. Em 553, Ciro toma Ekbatana, a capital da média. Em 536, ele conquista a Babilônia. E esse também é o retorno do exílio Babilônico. Começa em 586, a primeira leva. Ok? Depois, em 534, tem início a reconstrução do templo. Em 530, morre Ciro. Em 516, o templo é reconstruído, ou seja, é concluído. E em 443, ocorre a reconstrução dos muros de Jerusalém. E coloquei aí também o número 3, os principais imperadores persas desse período. Ciro, Cambices, Darío I, Xerxes I, e Artaxerxes, que aparece no livro de Estras. E Xerxes é o que aparece no livro de Estras, capítulo 4, versículo 6. Ok? E aí, E aí, E aí,